A live do Magão, né? Era uma das lives mais esperadas desse ano, né? E, claro, principalmente porque por trás de tudo isso tem um contexto social, que é a construção da tão sonhada sede oficial do Alaússa de Santana, do Alaússa do Poço Santana, que é o bloco do Magão. E hoje eles estão aqui para prestar contas, né? A gente recebe aqui nos estúdios, além do Magão, né? Ele que vai já já conversar com os nossos ouvintes aqui do nosso Panorama 95. A gente também recebe o custódio, que inclusive é também da diretoria do Alaússa de Santana. E a Yasmin, ela que é uma das arquitetas desse projeto, desse projeto que envolve a construção da sede oficial do Alaússa do Poço Santana. Custódio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Avaliação positiva da live do Magão, qual a sua avaliação? Bom dia, Custódio. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama Seridó. É importante demais. A gente está aqui para agradecer um evento super positivo e que contribui muito com a garantia de um futuro melhor para Caicó. Era o que vocês esperavam? A live aconteceu da forma que vocês imaginavam? Com certeza, a gente teve uma participação do público muito boa. Primeiro, a gente teve uma organização feita pelo pessoal do CEAPAC, que soma bastante com a Alaússa de Caicó e veio ter uma contribuição maravilhosa. A pessoa de Procopio, Jailma e Sayuki. Tivemos o endereço certo, que foi a TV Curtição, que a TV Curtição tem essa proposta boa para garantir um serviço de qualidade aqui em Caicó. A participação de nossas queridíssimas colaboradoras, arquitetas Yasmin, Savina e Iwani. A colaboração e o apoio fantástico de Demézio Arquitético. A sessão do espaço chique-chique. A locução, a apresentação de Ian Danieli. A contribuição de Pedrinho do Sebrae. E a orquestra de frevo do Alaússa do Posto Santana, com o Jonas Linhares, que atrai as pessoas que querem saber um pouco mais do Alaússa do Posto Santana e da cultura de Caicó. Tivemos uma boa colaboração das pessoas, as contribuições muito excelentes. Quer dizer, o primeiro passo já foi dado, né? É o primeiro passo de uma longa caminhada, não é isso? Foi dado sim. A gente tem um trabalho que não vai começar hoje, né? Que já começou, né? E não é um trabalho que vai terminar rápido, né? Mas com as contribuições que foram feitas, que somaram mais de 6.600 reais, né? São uma contribuição em dinheiro que já garante, né? Que a gente possa começar um trabalho, né? Lá no espaço, que foi cedido pelo governo do estado, né? E também tivemos outras colaborações e doações de materiais, né? A cor de piso, né? Que fez uma doação de tintas, né? Tivemos também a casa e luz, né? Com a doação de iluminação, uma parte da iluminação, que vai começar e vai ficar bonito. A macenaria Ceridó Móveis, né? Que fez uma doação da macenaria da cozinha, né? Geraldinho da Cozerne, ele ofereceu, está doando, né? Todo o material elétrico que o prédio vai precisar. A gente ainda está levantando todo esse material, todo esse custo, para a gente pedir a colaboração dele, já que ele fez essa menção, né? De contribuir. As nossas arquitetas, que são fantásticas, que o trabalho dá para se ver no Instagram do Bloco do Magão, né? Yasmin, Joane e Savina. O Demetro Engenheiro, que também fez uma colaboração, uma doação em dinheiro, né? De tijolos para os tijolos. Roberto Diniz, também, que fez uma doação em brita, né? A Mércia Milena, também, que fez uma contribuição de lavanderia, que vai doar uma lavanderia, doa um serviço super importante para que o Bloco saia no futuro, né? E o Tarsísio, que fez uma... colaborando com uma proposta para que no futuro a gente tenha um projeto de iluminação solar, que eu também acho que é uma proposta interessante. E tem muitas mãos, também, se abraçando esse projeto, né? É, Marcos. Você também é uma dessas pessoas, né? Você está aqui convidando a gente, mas você também está trabalhando conosco para que a gente possa atingir um público maior nessa Caicó, no nosso estado, no Rio Grande do Norte, né? Yasmin, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, avaliação que você faz da live e quais são os próximos passos já dessa campanha grandiosa, que o objetivo principal é justamente construir a tão sonhada sede oficial do Alaúcio do Magão. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Marcos. Bom dia aqui aos meus amigos custódio e Magão, que estão aqui presentes, e a todos os ouvintes do Panorama 95. Graças a Deus, a nossa live foi uma live de sucesso. Uma live leve, com energia positiva, energia contagiante. Recebemos muitos elogios por ela, né? Pela transmissão da TV Curtição, por todos os nossos parceiros que estiveram presentes, contribuindo e colaborando para que tudo desse certo. Então, graças a Deus, como custódio disse, foi um sucesso a live. E na live mesmo, nós iniciamos uma campanha de doação de material. Aquele material que muitas vezes está nas casas das pessoas depois de um fim de obra e não se sabe o que fazer. Resto de material. Então, quem tiver, será muito bem-vindo para contribuir dessa forma com a gente, para a gente estar aproveitando o que for necessário. Mas nós trouxemos também uma lista de materiais que inicialmente serão necessários para a gente estar realizando as fundações, o início da obra, né? Da sede. Então, Marcos, nós vamos precisar de colunas prontas, três oitavos. Iremos precisar de 12 metros cúbicos de brita. Isso daí para iniciar a construção. Para iniciar a construção, para a gente fazer a fundação. O que é a fundação? É toda a parte de baldrame, que é a estrutura para a gente também iniciar as colunas, os pilares, o piso. É o início de tudo. Então, nós vamos precisar de 12 metros cúbicos de brita. Inicialmente, seis metros cúbicos. Vamos precisar de 50 sacos de cimento, três milheiros de tijolos furados, areia, uma carrada de areia grossa. Tábuas, as tábuas são para o abafamento do baldrame, que é a base de tudo. Oito folhas de madeirito, pregos de dois décimos, buchas, parafusos. Vamos precisar também do impermeabilizante, que se chama neutrol. Para impermeabilizar toda a fundação e o baldrame, para a gente não ter possíveis problemas no futuro. Então, serão necessárias duas latas de neutrol. Vamos precisar também de um reservatório de água, uma caixa d'água de 3 mil litros, quatro milheiros de tijolos intertravados. E isso para começar, Marcos. Aí, deixando bem claro que cimento, areia e tijolo, nunca é demais. Então, quem puder doar, será muito bem-vindo, porque isso aí a gente é só realmente para começar esse material. Agora, Yasmin, quem quiser doar, por exemplo, um dos itens que você acabou de divulgar, como é que faz? Pronto, quem se disponibilizar a doar, pode entrar em contato, tanto pelo número do CEAPAC, na pessoa de Sayuque, vou aqui pegar o número, e pode também procurar o próprio Magão. O custódio, né? Custódio. Lá na sede do Alahúrsa, que já está sendo ocupada, como muito se falou, pode chegar lá, fazer sua doação, entrar em contato, fica próximo ao abrigo, no antigo prédio do CSU, e também pode entrar em contato com a gente, as arquitetas, tanto pelas redes sociais, no Instagram, como pelo número de contato. Pode procurar Yasmin, Iwani Borges e Savina Brito. E também a pessoa de Demézio, que é um engenheiro civil, que está nos acompanhando, que é parceiro desse projeto, também pode procurar Demézio. O número de Magão para contato é 999-57-1254. 999-57-1254. Isso fala com Magão, né? Com Magão. Olha, eu quero doar um, eu quero doar tijolo, né? Eu quero doar ferro, com você mesmo, a coluna pronta. Isso, telha, telha, importantíssimo também. O neutrol, que é o impermeabilizante, a gente vai precisar de duas latas de neutrol, pregos, buchas, parafuso, as tabas para o abafamento do baldrame, marcos, tudo isso, a gente vai disponibilizar também no Instagram, essa lista, e vamos repassar em alguns grupos de WhatsApp, que a gente sabe que é de blogs, né? Que toda a população, boa parte da população tem o acesso. E qual Instagram? Acho que a gente já pode ter acesso a essa lista e entrar em contato com vocês. Pelo Instagram oficial do Bloco do Magão e também vai estar disponibilizado no Instagram do Ceapac e no Instagram das arquitetas. No caso, o meu é Yasmin Rolim e o Anny Borges e Savina Brito. A gente vai disponibilizar lá a lista desses materiais. Então é fácil de encontrar, né? É, muito fácil. Teremos em vários perfis a divulgação. A dúvida também é entrar em contato. O número do Ceapac, que também está nos ajudando bastante com essa questão, pode entrar em contato pelo 999-39-664. 999-39-664. 9664. Isso. Isso é do Ceapac. Que é a pessoa de Sayuque. Pronto, ok. Quando é que começa a construção? Marcos, nós estamos fazendo esse levantamento como custódio disso. Nós já temos 6.600 reais. Só que para uma obra como essa, ainda é um valor baixo, né? A gente precisa ainda captar mais recurso, inclusive de material, para a gente poder iniciar. Mas a perspectiva é que se inicia o quanto antes. A gente também vai realizar outras formas de arrecadar esse valor. estamos preparando e nós vamos vir aqui daqui a alguns dias para divulgar como será isso. Haverá novas lives, com novos projetos. E todas as pessoas vão poder acompanhar, tanto pelo Instagram, as redes sociais, como aqui no Panorama 95. Magão, e aí? Como é que você está se sentindo vendo o primeiro passo de um sonho antigo, que é o Bloco do Alaúsa, a Associação do Alaúsa de Santana, ter a sua sede própria? Parece que a coisa agora realmente está se concretizando, né, Magão? Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com você. Eu acho que é uma satisfação muito grande da gente ver todos os amigos empenhados em fazer um objetivo, que o objetivo maior seria a sede do Alaúsa do Poço Santana. Então você fica muito feliz da vida porque você sabe que você plantou uma coisa e agora está olhando o que você plantou, né? É uma coisa difícil, não vou dizer que é fácil, é difícil. Não é impossível, né? Não é impossível e nós vamos fazer. Se Deus quiser, a Nossa Senhora Santana nos ajudar. E aproveitando agora que você tem aí milhares de amigos, faça um apelo aí para que os seus amigos, as pessoas que gostam do Magão, que gostam da contribuição que o Bloco, que o Alaúsa, só para deixar claro que a Associação do Alaúsa não é apenas o Magão. O Magão é a figura central, né? Mas o Alaúsa tem muita gente aí por trás também da Associação e pronta para colocar em prática aí vários projetos sociais. Faça um apelo aqui para que as pessoas possam realmente ajudar, doando material, né? Se quiser também doar a mão de obra, pode ficar à vontade. Isso que precisar, qualquer doação é bem-vinda, né, Magão? Qualquer doação é bem-vinda. Eu quero pedir a meus amigos que conheçam o nosso trabalho, não só do Magão, mas de todo o Alaúsa, né? Que se puder contribuir, seria bom nos ajudar, né? Eu hoje estou muito feliz porque, graças a Deus, o Alaúsa está partindo com a coisa que eu sonhei a minha vida todinha. O Alaúsa hoje tem uma diretoria independente, né? Eu não sou mais o diretor, o meu irmão e amigo Pedro Dias. Então, está do jeito que eu quero. Hoje eu quero estar no Alaúsa com a parte de fazer, entendeu? Eu vou construir como fiz a minha vida. Mas agora é bom que eu não estou mais com aquela preocupação de escrever, de fazer, está entendendo? Então, graças... Que é somburocrata, né? É um negócio que não é... Porque eu não nasci para fazer uma coisa. Eu nasci para mexer com lixo. Eu não nasci para fazer... Então, hoje eu tenho um grupo de jovens interessados, de gente sabida, super inteligente e o Magão está do mesmo jeito. O que eu tenho de forte é os braços para fazer. Então, é uma coisa que eu estou muito feliz, muito realizado. Quero agradecer a todo mundo e espero que meus amigos nos ajudem. Nós chegamos ao objetivo maior que é a sede do Alaúsa do Tô Santana. E a live? Você gostou da live? Eu fiquei fantástico, sabe? Porque o Alaúsa é assim... Você tem que ter muito coração. assim, as coisas... É de última hora. Mas já é 40 anos. De última hora. Nós vamos fazer, por exemplo, um carnaval, ninguém sabe como é que vai ser. Mas tudo na sua vida acontece assim, né? É tranquilo, sai tudo bacana, perfeito, né? Entendeu? Como se a gente tivesse saído no ano todo para fazer aquilo. Então, sai perfeito. O som chegou. Quero agradecer a meu amigo Neto lá que chegou de última hora e botou o som. É uma coisa fantástica. É bom porque a gente se fica mais calmo, mais tranquilo. Se você está escrevendo nada num papel, você sabe que vai dar certo. Bacana. Boa sorte. Obrigado a você. Sua associação, as pessoas que estão do seu lado merecem, com certeza, essa concretização desse sonho que vai beneficiar bastante o bairro Paraíba, as pessoas... As pessoas que necessitam, por exemplo, de aprender um ofício. Por trás de todo esse projeto também tem uma questão social que é cursos profissionalizantes, né? O projeto arquitetônico está belíssimo. Você já pode ver aí as meninas caprichadas realmente, a Savina, a Yasmin, o Iane, o Demestre também dão uma contribuição imensa para esse projeto. Então tem uma turma jovem e capacitada, bem inteligente por trás de tudo isso, né, Magão? Com todo o gás. Os cabos estão novos, estão com cora e trabalhar, né? Doito para o quê? Para que a obra comece, né? Doito para começar. Eu acho que quando a gente começar lá, não vai faltar mão de obra para ajudar a gente. O problema é só que quando a gente começar. E estamos bem pertinhos, se Deus quiser, tudo mais nada. Se Deus quiser. Tudo é coisa de Deus. Vai ter a hora de a gente começar e a gente vai começar. Com certeza, né? Yasmin, é uma obra que não é barata. A gente sabe que realmente tem um custo, né? Qual o custo dessa obra? E a gente sabe que a live, por exemplo, não foi suficiente e com certeza a organização já sabia que essa live não seria suficiente para arrecadar todo esse custo necessário. Quais são os próximos passos? Quem, por exemplo, estiver construindo o que tiver uma obra, encerrou essa obra, tem material, sobrou material, pode doar. Fique bem à vontade para que você possa falar sobre isso. É, Marcos, é isso. A gente sabe que é uma obra com custo significativo, mas como o Magão disse, estamos todos nós aqui dispostos, com força, com garra para lutar, para alcançar esse objetivo. e a live foi o ponto de partida para tudo isso, né? O lançamento, vamos dizer que um lançamento oficial dessa campanha. Foi o ponto a pé para uma série de projetos que nós pretendemos desenvolver para poder arrecadar valores para contribuir para o desenvolvimento dessa sede, a construção dessa sede. E a gente tem muita fé que vai dar certo e pedimos a colaboração de toda a população. a população caicóense que ama carnaval, que todo ano faz presença no bloco do Alaúça, que gosta, que curte, que muitas vezes nasceu dentro do carnaval, a gente pede que colabore, que nos ajude, seja com 10 reais, com 50, com 100, o que puder, qualquer ajuda é bem-vinda, é de coração e a gente recebe com muita humildade e com muita gratidão. E Marcos, eu também queria deixar aqui novamente pedir para que as pessoas que tiverem material, resto de material de construção, que nos procure, que faça sua doação, qualquer ajuda é bem-vinda. Como eu já disse, vamos precisar bastante de cimento, de areia, de telhas, de brita, estou dizendo aqui em geral, né, que isso aí, o quanto mais, melhor, mas reforçando, vamos precisar de colunas prontas de 3 oitavos, vamos precisar de tábuas para o abafamento do baldrame, vamos precisar para, inicialmente, de 8 folhas de madeirito, pregos, buchas, parafuso, vamos precisar do impermeabilizante neutrol, duas latas, uma caixa d'água de 3 mil litros, 4 milheiros de tijolos intertravados, e quem não tiver esse excedente de material de construção, também contamos com a ajuda, né, dos empresários para fazerem essa doação, o empresariado caicoense, mas quem não tiver esse material, esse restante para doar, e poder nos ajudar financeiramente, segue os dados da conta bancária do Alahussa. A conta corrente é a 41-187-6 e a agência é a 0-128-7 Banco do Brasil, Alahussa do Poço de Santana. 0-1-2-8-7 a agência Banco do Brasil Caicó e a conta corrente? 41-187-6 É do Alahussa, não é isso? Do Alahussa, Banco do Brasil. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu quem agradeço, Marcos, agradeço pela visibilidade que você está dando a esse projeto, juntamente com outros programas de rádio, e agradecer novamente a toda a população que já nos ajudou, que nos procura para ter mais informação sobre, que torce por a gente, né, para que isso saia, e agradecer também a todos os parceiros envolvidos que estão desde o início, é agradecer a você, agradecer ao CEAPAC, agradecer à TV Curtição, na pessoa de Alexandre, que nos deu todo um aparato, né, para que a gente pudesse fazer essa live, agradecer ao pessoal da referência do Socializando, que está nos dando esse apoio em mídias digitais, agradecer a Demézio, que é um engenheiro parceiro, agradecer a Savina Brita e o Anny Bosch, que são as outras arquitetas junto comigo, que não puderam estar aqui presentes, mas fica o nosso agradecimento e novamente o meu pedido para que a população nos ajude, ajude a materializar o Carnaval de Caicó, a dar essa sede a Magão, que é muito merecida. Ok, obrigado.